Oi gente, começando mais um dia por aqui na Feira de Santana Bahia, pra quem não me conhece só lá em Santana Então, começando mais um novo vídeo aqui Já aí vai tá quase meio dia, tô aqui já cozinhando uma batatinha doce, arroz já tem ali, macarrão Deixa eu mostrar pra vocês uma carne do sol que eu tô fazendo ligeiro, gente Aí aqui assim eu vou fritar uma carne do sol Deixa eu mostrar pra vocês que o sol tá bem aberto aqui hoje Na Feira de Santana Bahia Aí agora o pai foi buscar a Nicolas na escola, Nicolas passando mal Febre, tô de cabeça aí bonitão Deus tenha misericórdia das nossas crianças Deixa eu mostrar aqui pra vocês a carne tá sujinha, a solução vai aqui depois E aqui ó, o cabra foi buscar esse painel ali pra fazer o reparo dos pés Então é isso gente, tá aqui as flores ainda pra me arrumar Então é isso, o chão tá bem sujinho aqui ó Bom ter você aqui comigo Então seca comigo pra mais esse vlog de hoje, pra mais essa rotina E tá aqui ó, pra me varrer, colocar as coisas no lugar Olha Então é isso, vamos que vamos Pra mais esse dia de hoje Bom ter você aqui comigo, tá? Já tô bem longe E agora, sabe quem chegou? Ela da escola E aí, como foi seu dia hoje, Nicola? Legal Você fez o que? O que é que você fez? Estudei Ela estudou, ó, viagem Seu irmão tá marujado Seu irmão disse que tá com febre, dor de cabeça, veio da escola, pensando mal E assim gente, falando pra vocês bem rapidinho Que eu tenho o costume sempre de colocar café, ou almoço, ou janta, tanto faz, ou lanche Pode ser qualquer hora gente, eu pego esses guardanapos, esses panamericanos de mesa E coloco, pode ser qualquer horário Eu venho almoçar, eu venho comer alguma coisa na mesa Eu pego, talco esse panamericano aí, sei lá como é que se chama aí na tua cidade E eu coloco na mesa, gente Isso é um costume que eu tenho Pense Isso aí é o que? É batido de morango Gente, essa receita É quatro morangos Cinco morangos Duas colheres de leite de pó Uma colher de açúcar E 75 ml 750 ml De água Só bater e dá muito bem Isso aí é o que eu tenho E isso aí é o que eu tenho